Eu sou lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá. Minha feirada não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós, a melodia foi minha primeira, e a primeira voz, ela é a primeira voz. Minha feirada não é minha só, ela é de todos nós. Amém. 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 Amém.